A próxima propriedade específica da matéria, específica física, é a tenacidade. O que é tenacidade? É a resistência que a matéria apresenta ao choque mecânico. Aí sim, uma matéria muito tenaz é a que resiste ao choque mecânico. Um errinho ali, a matéria, né? Então, o material é tenaz quando ele resiste a um forte impacto sem se quebrar. Então, o diamante, ele é muito duro, mas é pouco tenaz. Já o aço, é muito duro também, mas é menos duro do que o diamante. O diamante consegue riscar o aço. Agora, o aço é muito tenaz, muito mais tenaz do que o diamante. Então, dureza. A dureza do diamante é maior do que a do aço. Significa o quê? Que o aço, ele é riscado pelo diamante. Se você pegar um diamante, tiver força suficiente e passar aqui sobre o aço, o diamante vai deixar um rasgo sobre o aço, vai riscar o aço. Então, o diamante é mais duro do que o aço. Já a tenacidade do aço é maior do que o diamante. Pode dar martelada sobre o aço. Não vai acontecer nada. Se der uma martelada no diamante, chore, porque ele vai quebrar. Ele não é muito tenaz. Ok? Então, jamais confundir dureza e tenacidade, que o senso comum geralmente confunde. Diz que o aço é muito duro. Não, o aço é muito tenaz. Ele tem uma boa dureza também. O diamante consegue riscar o aço. Então, o diamante é mais duro do que o aço. Próxima propriedade específica física é o brilho, que não identificaria tanto uma substância. O que é o brilho? É a capacidade que a matéria possui de refletir a luz que incide sobre ela. Então, por exemplo, os metais têm um brilho característico. Os metais têm uma propriedade específica física, que é o famoso brilho metálico. Todo metal tem um brilho característico. Observação. Quando a matéria não reflete a luz, ou reflete muito pouco, dizemos que ela não tem brilho. Por exemplo, a madeira não tem brilho. Significa o quê? Que ela não reflete a luz ou reflete muito pouco. Não confunda não ter brilho com a matéria ser opaca, opacidade. A matéria opaca é simplesmente aquela que não se deixa atravessar pela luz. A madeira não tem brilho e é opaco. Uma barra de ferro tem brilho e é opaco. O concreto é opaco. Os metais são opacos, mas têm brilho. A madeira é opaca e não tem brilho. Os metais são opacos e têm brilho. Então, a matéria pode ser, ao mesmo tempo, brilhante e opaca. Uma barra de ouro é brilhante, tem um brilho característico, mas é opaco. Opaco, opaca. Opaco é aquilo que não deixa ser atravessado pela luz. Finalizamos todas as propriedades da matéria. As propriedades gerais, que são propriedades inerentes a todo tipo de matéria. As propriedades funcionais da matéria, que diz respeito às funções da química geral ou da química orgânica. E as propriedades específicas organolépticas, que impressionam os nossos órgãos sensoriais. As propriedades específicas químicas, que têm a ver com a maneira de reagir da substância. Combustão, oxidação, neutralização. E as propriedades específicas físicas, que são ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, coeficiente de solubilidade, dureza. Tem na cidade e brilho. Voltamos já já, agora para estudar as fases de agregação da matéria. Sólido, líquido, gasoso, e até os outros estados físicos da matéria. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.